E aí galera, beleza? Eu sou o Bidu, se vindo a mais um vídeo e hoje pessoal pra mais um vídeo aqui no Perfect World Draco E galera, hoje o vídeo é sobre o resumo da atualização, recebemos uma atualização nessa madrugada do dia 8 do 9, tá? Uma atualização muito esperada porque já fazia um bom tempo que a gente não tinha atualização aqui no servidor E enfim, tava faltando item de baú, tava faltando um monte de coisa no servidor que a atualização prometia trazer E vamos ver se a atualização foi boa ou não, quero saber muito a opinião de vocês aqui nos comentários E no final desse vídeo aqui eu dou a minha opinião também sobre essa atualização, beleza? Lembrando vocês, tem um cupom do canal BiduJoga5, utilize esse cupom pra ganhar aí 5% a mais no seu donate E você pode galera, inclusive, usar o cupom do servidor, tá? Foi disponibilizado aí um cupom, que é o Independência, que te dá 40% de bonificação, olha só Então usando os dois cupons você pode ganhar 45% a mais no seu donate, vale muito a pena pessoal Imagina colocar cenzão e tirar 145 reais, suave, né? Bom demais Bom, então vamos lá, chega de enrolação, deixa o like aí no vídeo e vamos começar agora a mostrar pra vocês a atualização Primeira coisa que veio aqui no servidor, já vou lá pra cidade do Dragão Oeste pra mostrar pra vocês Foram as pérolas 9, tá? Isso daí é uma coisa que já vinha, a gente já sabia que ia chegar no servidor, muitas pessoas se prepararam pra isso, né? A construção dessa pedra é feita aqui no Elarond Hammer, acho que é assim que fala o nome dele, né? Aqui na última página, gasta 1000 pérolas 1 pra poder fazer a pérola 9, beleza? Então, tá aí pra vocês, agora dá pra deixar tudo full mais 9 Pra quem era full mais 8 agora, vai penar pra deixar full mais 9 Porque do mais 8 pro mais 9, o salto foi gigantesco de pérola do dragão, tá? Basicamente são 3 pérolas do dragão 8, duas do dragão 8 mais uma do dragão 7 pra você poder fazer uma 9, tá? Então, que é mais ou menos o craft mesmo que a gente já conhece, né? Tá aí pra vocês, dá pra fazer com a pérola 8 Quem quiser também dá pra desmontar as pérolas, se você tiver pérola 8 e parada Se você quiser desmontar pra poder fazer a pérola 9, você consegue também aqui nesse NPC Outra coisa que veio aqui também, galera, foram as pedras 11, tá? A gente tinha até as pedras 10, que dava aqui 50 de ataque físico e 85 de defesa física Agora tem a pedra que dá 75 de ataque físico e 125 de defesa física Existe a possibilidade de você trocar as pedras, não precisa você tirar e perder as suas 10, tá? Você pode vir aqui no NPC, a demo de trocas E tem uma forma aqui pra você poder fazer o upgrade da sua pedra Deixa eu ver se eu mostro pra vocês aqui Conversão aqui, ó Você vai colocar o seu item, certo? E aí vai ter como você transformar aqui as pedras 10 em pedras 11, tá? Usa, se eu não me engano, 4 pedras 10 Mais as sortezinhas ali pra poder fazer a pedra virar a 11, beleza? Só pra vocês terem uma noção de mais ou menos como que faz aí também Pra não gastar suas pedras à toa que já estão no seu set, tá? Pra ficar um pouco mais barato Outra coisa que chegou também, pessoal, foi o up do colar do cubo, né? Pra você fazer o up dele, fica aqui na Cidade do Dragão Sul No lado, no extremo sul da Cidade do Dragão No emissário de jade de neve aqui Você pode vir nele, vir aqui em acessórios, no colar E tem aqui, ó Tanto o mágico quanto o físico, tá? Pra você fazer aqui Dá 5 níveis de ataque, 5 níveis de defesa, né? HP máximo, constituição e defesa mágica Sem contar que ele é grade 16 E vai te dar aí mais atributos quando você refina o seu colar Interessantíssimo se fazer Gasta 900 engrenagens aí do destino Mudaram também o cubo, tá? Pra poder facilitar um pouquinho aqui pra fazer o anel Anel não, perdão, o colar Agora o cubo você faz ele E completando, né? Você ganha duas engrenagens Então facilitou um pouco mais Vai dar uma caídinha no preço Pra também não ficar muito caro pra rapaziada Tá? Outra coisa também que chegou aqui Que eu queria mostrar pra vocês É em relação à consignação Isso aqui é uma coisa que eu já Tinha falado pra staff como sugestão Há muito tempo atrás Esse negócio de lojinha aqui Tá tão ultrapassado, né? Consignação as coisas são mais fáceis Então tá aqui a loja de consignação Não tem o atalho aqui no menu Na parte superior, né? Acredito que deve ter aqui na parte inferior Mas também tem o NPC aqui nessa Dragão West Então dá pra você colocar os itens em consignação agora Facilitando a venda Facilitando a compra também Pra quem tá precisando Negociar itens, tá? Até pra você saber item O valor dos itens Por exemplo Ah, eu quero saber É... Pedra vermelha Vamos colocar aqui Uma nível... Deixa eu ver Nível 10 Então eu consigo ver que os preços Né? Ela tá vendendo pra 50, 60, 65kk E não tem ninguém comprando no momento Tá? Mas dá pra você vender e comprar item na consignação Mamão Só tem que comprar o item da consignação Tá? Que aí no caso Eu achei um pouquinho caro O de cash 500... 2k de cash 30 dias Ok Tá tudo certo Mas o de gold de evento, né? Se você for comprar É 10k de gold de evento 7 dias, cara É bastante, tá ligado? Então Enfim Tá aí pra você Achei um pouquinho caro do gold de evento Mas aí galera Comprou no cash Tudo certo O que mais eles colocaram aqui, pessoal Foi em relação a arena, né? Arena que a gente já tava fazendo os testes aí Dava dando pra poder parear Agora tem utilidade Arena vai servir pra 3 coisas, vai? É... Fazer a bolsa tática nova Essa bolsa aqui, né? Vai dar pra poder fazer aquela de def Que eles colocaram no servidor anteriormente Pra gente testar Vai dar pra poder fazer Pedras de nível de ataque e defesa Tá? E também alguns outros itenzinhos aí Que a gente vai poder negociar com a moeda de Goyuan Tá? Basicamente quando você faz uma arena Você vai ganhar ali E receber a moeda de Goyuan Nas vitórias, né? E você pode vir aqui E negociar Nesses NPCs aqui, ó Troca de recompensa Esse primeiro NPC Ele você vai conseguir trocar por esse Anel Estrelado Canção Que você vai usar pra poder fazer O up da... Do livro, né? No caso da bolsa tática Você tem aqui também Mais algumas outras recompensas Por exemplo, essa daqui também Que você vai usar pra poder fazer E aqui no platina, pessoal Tem as pedrinhas aqui, né? De nível de ataque e defesa Pra entrar no platina No ranking platina É um pouquinho complicado Tem que ter bastante vitória E na arena E é aquele negócio A arena tem um ranking competitivo Então se você perde Você vai perdendo ponto Pode dropar de ranking Assim como você pode subir Tá? Então classes como mercenário, né? Feiticeira Vão conseguir subir fácil, né? Porque são classes Hoje em dia Que no X1 estão bem fortes Que no servidor Precisamente o mercenário Agora que nem todo mundo Mais tem a bolsa de def E vamos ver O que vai acontecer aí Nesse cenário O que vai acontecer Na verdade é que os mercenários Vão conseguir pegar a bolsa primeiro Botar pedra de nível de ataque E ficar mais forte ainda Te impossibilitando de upar Brincadeiras à parte, ó Tem aqui também Onde a gente pode fazer a bolsa, né? Então a gente vai usar A bolsa anterior Que é a força divina Não necessariamente só ela Dá pra trocar outras bolsas Se você quiser E vai usar 40 desse anel estrelado 300 desse dilacerar E 30 desse destruir Pelos cálculos São 20 vitórias Tá? Que eu fiz Dá mais ou menos 20 vitórias Se eu conseguir Não sei se é isso mesmo Se eu fiz as contas certas E tem aqui também, ó Onde você pode roletar, tá? Pra fazer o rolete aqui Você vai gastar Esses itens E mais a bolsa Pra você poder fazer o rolete Tá? E tem bolsas aqui Que elas são fechadas Tipo assim Aqui só é pra classe pesada Essa aqui só pra mágica E essa aqui só pra classe leve Beleza? Tem diferença aí Nos atributos que você consegue Aqui do lado tem a força da batalha Né? Que foi o teste que eles fizeram Não sei se vocês vão tirar Esse negócio daqui, viu? Essa fornalha Porque do jeito que a galera é É capaz de conseguir bugar O rolete aqui, entendeu? Não sei também Vou deixar um aviso lá Pra staff Pra tirar essa fornalha Porque pode ser que bugue aí Também O que mais a gente consegue fazer, pessoal? Em relação às moedas de PVP Aí vai entrar uma utilização Para as moedas de NW Ó, quem não faz NW Vai compensar fazer NW agora As moedas aqui de Gwynhwan Então quem tem que fazer na arena Também vai estar se recompensando por isso Né? E o soldo também Que vai ser importante Todas essas três moedas Vão ser utilizadas Aqui, ó No mestre das fortes, tá? Você pode fazer trocas com esse mestre, galera Pra poder pegar pedras Nível 8 e 9, tá? De todos os tipos Vermelha, amarela Afiada E também a azul, né? Da nuvem Pode fazer refino Inclusive Com esses itens E também runas Tá? Achei bem legal São runas boas, né? Runas aí de nível 11 Que você pode fazer nesse NPC E basicamente Tem essa opção aqui, ó Moedas de batalha Onde você pode trocar Né? Por exemplo aqui Vou colocar 10 Símbolos de suprimento, né? No caso não Tem que botar a mínima 50 Pera aí Deixa eu colocar Ou 100, quer dizer Deixa eu colocar aqui 50 Pronto Aqui vai dar pra transmutar Aí eu clico em transmutar O item é consumido, né? E vai ser transformado aqui na transmutação Não tá fazendo agora, pessoal Porque Na verdade Essa opção ainda não tá disponível no servidor, tá? Vai vir um hotfix Pra poder Liberar essa opção Então tem aqui já a função Essa madrugada Vem um hotfix E libera pra gente já Pra conseguir transmutar Beleza? Um detalhezinho aí Que deu de bug Na atualização Acontece, né? Mas é mínimo Isso daqui não vai atrapalhar ninguém Beleza? Então tá aí também Essa função Deste NPC Que é bem legal Eles colocaram também Uma nova semanal Achei do caramba Essa semanal aqui, hein? Rapaziada Vai fazer no modo grupo, né? Você tem boas recompensas Basicamente você vai ter que fazer Todas as instâncias do jogo, né? Todas as DGs do jogo, ó Oriço Rei de Hades Rato Rei de Hades Rei Minotauro Cobra não sei o que Os campeões Tem que matar, ó Ladrão do deserto Matar lá os mob Ali na parte do cemitério, né? Aí General Bimonte Tá vendo? Vários e várias instâncias Praticamente todas as instâncias Do jogo que você tem que fazer aí E os bosses que ficam disponíveis No mapa E aí você vai ganhar Essas premiações, tá? Ganha essa ordem de expedição Que você pode trocar aqui Por moedas de Guiuan, né? Então Se você estiver lá No platina Tal Não sei o que lá Você tá ganhando 80 moedas Com um item desses aqui Da semanal Que é bem interessante Dá também Chave do Palácio Nirvana Baú de Farm Artefato Raro Isso aqui que eu achei legal, tá? Ó Palácio do Tresouro Crepúsculo Então quando você abrir Vai vir aqui Aleatoriamente Aqui um item É Dez símbolos do crepúsculo Que é garantido que venha E mais um desses itens Que tá aqui embaixo, tá? Que é pra fazer É Itens da Da Dusk Tem também do Vale da Lua, né? Pro site do Vale da Lua Tem algumas coisas que são garantidas Tem verde garantido E tem esse tesouro especial, tá, pessoal? Que pode vir aqui É Baú abandonado Artefato E tal, tal E você vai ganhar até 12 recompensas Dentro desse baú Vamos lá O que mais eles fizeram aqui Foi acrescentar O Nirvana O Up do Nirvana Muita gente falou que era o Nirvana Up 3, né? De certa forma até dá pra poder falar Que é o Nirvana Up 3 Que são nessas fornalhas aqui, ó Tem a fornalha da criação Fornalha do rolete E a fornalha do arrependimento Da criação, né? Você vai pegar A sua arma Nirvana Que você tem Né? Vai juntar aqui Mais 20 cristais de espírito Mais 100 artefatos comuns Mais 100 soldo E vai transformar ela Nessa outra aqui, tá? O que promete? Qual que é a vantagem De você fazer isso aqui Essa evolução? Pelo que eu entendi Não parece que vai mexer com dano Nem nada Das armas, tá? Vai continuar a mesma coisa Só que tem mais chances De vim ADDs bons Pra sua arma Tá ligado? Então é basicamente Pra isso que eles fizeram Esta adição Dá pra usar tanto soldo Quanto também suprimento Da NW, tá? Então fica a seu critério Que você quiser usar Tem aqui o rolete da criação Onde a gente vai roletar Os ADDs das nossas armas Tá? Então você vai usar 7 Cristal dos Espíritos Que a gente já tá acostumado Que é a mesma coisa que gasta Pra fazer a outra Porém aqui também usa soldo E aí roleta o ADD da arma Vou testar? Provavelmente, tá? Eu tô com um arco aqui Quero ver se eu consigo vender Esse arco e comprar uma besta, né? E aí eu tento roletar a besta Já no formato P3 Pra ver se vai dar Algum tipo de diferença Beleza? Ah, fiz, Bidu Mas me arrependi Não quero ficar com essa bosta não Tô gastando muito pra roletar Tem aqui, ó Lágrima do arrependimento Você vem aqui Gasta uma quantia também Né? No caso aqui 10 Cristal dos Espíritos Soldo, papá E ela volta Se anervando normal Beleza? Só pra vocês entenderem Que dá pra você tanto avançar Quanto você recuar aí A sua nirvana Tá bom? Facilitaram os títulos Né? Basicamente ali Alguns títulos da Do Alfaiate E do Ferreiro Se eu não me engano Também facilitaram Eles colocaram aqui também Pra gente, pessoal Alguns eventos, tá? Tá rolando bastante evento Aí com o GM Que era uma coisa que também Que tava Já tinha tempo Que a gente não tinha, né? Nesse final de semana Os GMs logaram Tava fazendo live E eles melhoraram Bastante a premiação Dos eventos Dando o baú de gold Tá? 100 baúzinhos de gold Pela participação Alguns ganhavam 50 E tal Achei legal Bacana O servidor tá fazendo Essa iniciativa Espero que façam mais, né? Que se movimenta Bastante o servidor E aí tá aqui, galera O novo baú de farm Perdão De gold, né? O baú da sorte A rate dele tá bem legal E eu vou abrir No próximo vídeo Pra vocês aqui Mil baús Esse daqui Vou colocar um castzinho A gente abre mil baús E vê o que vai dar Se a gente vai dar sorte Ou não Mostra pra vocês Se tá boa A rate do baú também E tem aqui também Essa joia draco Aqui, galera Que aparentemente Também é Um sistema de Aqui, ó Zé Primordialmente No Santos Agente guiúna Acredito também Seja um baú, tá? Um baú de Pra você abrir aí Enfim Só que é um baú Que talvez fique fixo Na loja É bom ter, né? Uma coisa assim Pra não acontecer O que aconteceu Nesse meio tempo aí Que a gente ficou sem Atualização Sem baú Sem nada E não tinha basicamente Nada pra poder vender Agora que os baú Aparecem A galera começou a botar Cache Começa, enfim A inflar bastante o mercado Bastante baú É aberto E aí volta A ter os itens Pra venda Aqui no servidor, né? Quando fica muito tempo Sem baú Aumenta muito o preço Das coisas E fica meio que inviável Tranquilo, pessoal? Basicamente foram as mudanças Que são impactantes No servidor Pode ter sido Alguma outra coisa aqui De balanceamento De personagem e tal Que tá vindo Nessa atualização Né? Em relação a defesa A dano De algumas classes Eu não senti ainda Nenhum reflexo sobre isso Vai depender Depois que tiver Todo mundo já equipado Com as pedras 11 Com o refino mais 9 Por aí vai Pra gente poder ver A real diferença E impacto Que trouxe essa atualização Beleza? Não esqueçam, pessoal O cupom Bidu joga 5 Utilizem pra poder me ajudar Aqui Aí eu manter os vídeos Aqui pra vocês Se inscrevam aqui No canal também E deixa um like Nesse vídeo, hein? Muito obrigado Até o próximo vídeo Valeu, falou e tchau!